Nós somos da equipe de mitos de Bob Esponja Nós temos memes, publicações de negações, perguntas e afirmações E mitos de Bob Esponja Detonem ou eu detono vocês! O que você fez? E eu estou com a mão Faça a lirica que faz você E a chance, come on and dance Guys, grab a girl, don't wait Make a twirl, it's your world And I'm just a squirrel Trying to get a nudge So move your butts to the dance floor So yo, what's up, hands in the air Come on, say yeah, everybody over here Everybody over there The crowd is live and I'm through this Hard and peaceful in the house Move, get to my Move, watch me all night Move, move, move Move, move, move Move, move, wave Manda pé, garota, isso O que é isso?